Olá, tudo bom? Estão me vendo? Eu não sei o que está gravando. Hoje eu estou aqui na minha casa, fazendo um teste. Eu estou com essa camerinha aqui, chamada DJI Action 2. Olha o manizinho dela, gente. Bem pequenininha. Na verdade, ela está até maior, porque quando você tira aqui, esse é o tamanho original dela. E esse tamanzinho pequenininha, de tica, cabe no seu bolso. Junto com ela, vem esse colarzinho aqui. É um colarzinho que você coloca por dentro da roupa, e aí vem com outra pecinha, que você encaixa. E aí, se eu quiser gravar um vlog assim sem as mãos, eu consigo gravar sem as mãos, porque está gravando tudo aqui. Nossa, está bem disfarçada essa câmera aí, né? Tá, esse é o objetivo. Nesse exato momento aqui, ela está gravando com dois microfones. Quando eu colocar o ímã aqui, ó, que é de ímã, velho. Ele vai ativar a telinha da frente, que é essa telinha aqui, ó, que fica na frente, que eu consigo me ver. E aí vai ter quatro microfones. Mano, se tudo der certo, eu vou substituir a minha camerinha de vlogs, e aí eu vou conseguir gravar aqui só nessa câmera. Só tem um problema que me impede de usar essa câmera todo o tempo. Ela esquenta muito rápido, muito, muito rápido. Então, a gente vai testar aqui hoje. Pô, estou com a câmera da DJI nova aqui gravando, e eu quero muito que ela funcione para eu gravar aqui para vocês, porque ela é muito pequena, gente. Muito, muito pequena. E quanto menor para mim, melhor. Porque daí eu posso levar para qualquer lugar, gravar qualquer coisa. Aparecer algum, sei lá, tipo, alguma coisa ou alguma oportunidade, eu já boto para gravar. E eu estou falando meio ruim porque eu voltei a usar o meu aparelho, então não estou acostumado ainda. Aqui, ó. Está conseguindo ver? Não está, né? Porque está muito claro. Mas estou voltando a usar o aparelho todo dia para arrumar esses dentes aqui. Está meio zoado. Nossa, aqui é cheio de barzinho, né? Olha, eu não sabia que aqui nessa rua tinha um monte de coisa. O que a gente não passou aqui, lá na pandemia, tudo fechado, passou a ser fechado, né? Tem um mercado novo aqui, eu quero muito nele. Eu posso entrar dentro do mercado com essa câmera, que ninguém vai ver. Olha lá, chama Viscard Premium. Será que tem coisa diferente aí? Ai! Ó, que profissional. Tá perto, hein? Que profissional, eu deixei até mais para frente, porque, ó. Vai estacionar à direita, retrovisor com retrovisor, dá ré. Não foi assim que eu aprendi, não? É? Aqui, ó, final de escola. Olha lá, olhou o farol do cara de trás e já comecei a desestercer. Ai, certinho. O Tesla ensinou diferente. É, o Tesla ensinou diferente. Vocês estão muito americanizados, né? Americanizados, o Tesla ensinou, não é que pegou o Tesla americano. Eu aprendi a estacionar assim com o Tesla, porque ele estacionava sozinho. Aí eu falei assim, caramba, descobri a tática. Só que lá as vagas foram maiores, né? É bem roubado também, né? Ele estaciona sozinho, Lucas. Tudo isso que ele fez aqui agora. Aqui, ó, chorando, o carro faz com o sensor, tudo certinho. Aqui, ó, eu tinha que decorar isso aí pra um bom tempo. Até hoje, hein? Aí, tá gravando ainda, gente, ó. Tem que tomar cuidado. Jocar um papo ali pra ter uma ideia assim, sabe? O dia tá acabando. E você, não era pra estar fazendo live, não? Daqui a pouco. Começa às oito. Opa, já não chove. Tá na página errada isso aqui, hein? Cerveja, cerveja, garrafa, cerveja, long neck, cerveja, drinks, caipirinha, vinhos. Nossa, é da hora, hein? Uma bonitona a imagem. Pela telinha, né? Tem que ver no PC. É, então. Molecada, fiz o teste já e a gente viu que a câmera começa a esquentar em 11 minutos de gravação. Porém, tava quase no finalzinho da tarde, tava meio que de noite, quase, né? E aí não tinha sol pra esquentar. Mas eu tô testando agora aqui de noite, velho. E, mano, ela dá um pau na minha cabelinha branca. Tipo, vendo a telinha aqui, eu não sei no computador, né? Mas dá um pau porque a minha cabelinha branca no escuro é sacanagem. Só que o único problema dela é esse negócio aí de esquentar. Porque se ela só grava 11 minutos num tempinho bom, sem sol, sem nada, imagina quando tiver um calorzão no meio do mato, no meio do nada. Aí, tipo, vou precisar gravar, não vou conseguir gravar porque ela tá esquentando. Eu acho que na próxima atualização dela vai arrumar isso aí, mas por enquanto eu vou ter que continuar com a câmera branca mesmo. Até eles arrumarem essa parada. Vou ficar olhando, acho que, sei lá, em uns 4 dias eles já arrumam essa parada. Porque é um erro muito grotesco. E como saiu pra vender agora, de começo, eles já devem tá correndo atrás pra arrumar essa parada. Eles lançam assim, né? Pra vender, sai depois que todo mundo se ferra. Mano, falar que essa qualidade tá muito boa, hein, Edu? Tá, tá, de noite aqui, mano. Tá bizarro. Olha isso. E sem contar que é abertona. Você tá doido. O duro é que você fica olhando pra telinha aqui, tem um toque. E uma vantagem já em cima da action. É, aquela minha... Não sabe quando você tá gravando. É, tem esse porém também. Acabou, não esquenta, mas você... Você não viu. Você não viu você tá gravando. Às vezes eu tô gravando assim, tipo, assim, ó. Aí eu tô gravando eu de metade ali, eu não sei. Dentro do carro, por exemplo. É ruim quando eu vou gravar você, eu não sei. É, às vezes eu peço pro menino segurar assim, não dá. Se eu for gravar na Ferrari do carro, eu não sabia. Se eu tava gravando eu, tem que apontar pra você, sabe? Então, a vantagem dela também é essa, a telinha. Porém, quando a gente for usar, tipo, num suporte, a telinha vai ficar atrás. Não vai dar pra ver do mesmo jeito. Mas só de estar gravando aqui no vlog aqui, conseguir saber aonde que eu tô, nossa, isso tá de bom tamanho. Mas, ó, vou ir pra luz aqui, só pra vocês terem uma noção da diferença do bagulho. Aí é isso. Nossa, é muito melhor do que a outra. Então, tipo, eu quero muito trocar essa camerinha aqui pela branca, mas eu tenho que, sabe, saber se vai funcionar mesmo direito. Eita, vambora. Quanto de fora agora? Casa. Mas tá caseiro, hein? Olha a contra-luz aqui. É bom. É bom também, ó. É. Nossa. Deixa eu entrar na frente do poste, sai da frente do poste. Mas eu acho que a sua câmera branquinha seria bom pra mim. Como assim? No escuro. Porque daí eu não ia filmar, eu feio pra caramba, ninguém ia se assustar, entendeu? É por isso que ele ia falar, dá pra mim, Afinal. É, eu também, eu sentia essa maldade também. Já achei que ele queria barganhar, vambora. Falou. Bom, vocês viram aí o teste dela de noite, de dia. Tô aqui agora de volta, em casa. E, mano, em casa ela tá super de boa. Eu gravei o começo todo do vídeo aqui dentro, à noite. E ela é muito melhor do que a outra. Muito melhor. Questão de iluminação, essas paradas assim. Por que você tá com dois fones? É, esse aqui eu tava em ligação normal antes, daí eu falei, ah, vou deixar aqui no pescoço escorado. E agora eu tô... Vai ter um Discord no computador? Eu tô no Discord agora. Mas por que você tá com dois fones ainda? É que eu deixei aqui, tipo, guardado, tá ligado? Pra não perder. Entendi. Eu tô aqui trazestando um imã aqui, ó. É impossível você conseguir colocar devagar esse troço. Não vai, né? Solta perto pro outro ver. Olha. Quem que tá aí? Um amigo meu. Um homem, ó. E aí, Luquinha. Tem um homem falando com sua mulher. Olha, você conhece esse homem. Quem que é? Teu irmão. É meu irmão? É. Mas reconheceu o homem de seu irmão? Não. Ele tá jogando um Fort Nels. Não, até porque quando ele fala no Discord, ele fala, tipo, assim, ó. Ele tá com a voz grossa, parece de homem agora, né? Só a cor é essa. Mas hoje não tem mais fina, pessoalmente, você sabe. Eu sei, Lippo. Força. Mano, a camerinha é da hora, velho. Tem vários acessórios. Eu tenho que só deixar junto aqui pra não perder, porque os acessórios são muito pequenos. Aí tem esse track aqui, ó. Um acessório, tipo, de GoPro. Tô colocando qualquer coisa GoPro. Com esse daqui, você cola no carro e aí você coloca lá. Pro sempre. E aí tem outro acessório que eu já perdi, já. Tô em sentar. Meu Deus do céu, eu perdi mesmo. Cadê ele? Tá com o Luquinha, viu? Ô, Luquinha! Nossa, eu acho que eu tava com o dedo no microfone. Tem esse problema também. Como é muito pequena, o microfone fica muito perto. Mano, mas eu gostei dela porque é muito mais aberta do que a outra que eu uso. Então vocês conseguem ver muito mais do que antes. Mano, peguei água aqui na garrafinha e tá ali. Mas, velho, eu perdi mesmo o treco, velho. Onde que eu botei isso? Será que eu já perdi o negócio? Mal lançou a câmera, eu já perdi. Velho, por isso que eu tenho que arrumar minha casa? Lá que a casa chegou a vir o negocinho da GoPro, que ele coloca no tripé, porque veio quatro acessórios. Só tô com três ali. Ó, veio esse, que é o de GoPro, esse, e aí tinha um outro, que era tipo de rosquianes aqui, assim, ó. Não, hein? Será que tá na Meca? Não, senão eu não vou comer que sim. E ele vira pra fora. E eu fiquei andando com esse treco. Agora eu perdi. Não é possível. Tem que achar esse treco, não tem como. Tipo assim, eu fui com o acessorinho pra fora, mas eu não coloquei dentro do carro. Se tiver, tá na rua. Não. A luz? Não, a luz não. Ah, dá a luz do flash que você vai comprar. É seu celular? Tô. O problema é que é preto, né? Tem dinheiro também. Mano, não é possível que eu perdi já um negócio, velho? Eu não coloquei dentro do carro, não. Absoluta. Não coloquei no carro. Esses acessórios você não vai conseguir achar, não, hein? Não chegou nem no Brasil essa câmera ainda. O pior é que só vem um acessório com a câmera. Então pra ter um acessório tem que comprar outra câmera. Aí não rola, né? Salvou, hein? Achei. Isso aqui, ó. É isso mesmo. Isso, né? Nossa, eu não vou desprugar isso aí, não. Agora eu vi. Antes eu não tinha nem reparado isso aqui. Esse daqui é um acessório, gente, que você coloca a câmera e embaixo, ó, mostra embaixo. É um ferrinho pra colocar num tripé, caso queira. Que da hora. De noite tá gravando de boa a câmera. O problema é ser de dia. Porque o solzão deve esquentar a câmera, que é uma beleza. Não pode deixar no carro nunca essa câmera. Nunca. Será que um auto-floristado, você não voa não? Um imã? É. Ah, eu vi os caras voando com essa câmera aqui no drone FPV, que anda a 180 km. Por hora. Tipo, aquelas motos de top speed, pega 300 km por hora. Você arriscaria colocar isso aí? Quem que vai colocar uma agulha de 300 km por hora? É, vocês vão até um motorinho ali. Na rua não tem piso pra isso não, tá doido? É, tá. Olha aqui, tem cada vídeo aí. Eu vi aqui no Brasil, o cara colocou 400 km numa moto. Mas foi beleza, cara. Consegui colocar no tripé. É que ela é pequena, agora fica comprida. É questão de acostumar. Nossa, eu fico de cara com a... Caramba, velho. É que ela é aberta, né? É muito aberta. Não, é isso que eu tava falando. Agora dá pra ter uma noção de como que minha casa é, porque eu consigo ter dimensão assim, ó. Olha, gente, como que é aberto. Você tá maluco. Dá pra ver a casa toda. Eita, Jesus. O áudio dela, você gostou? Eu não sei se é melhor que o da outro áudio, mas eu gostei. Mas de boa, tá suave, tá tranquilo. Ó, aí fica assim, ó. Com esse negocinho. Dá pra segurar na mão também. Tá suave. Tá mais magra, hein, cara? Eu senti a diferença nas camisetas, antes ela ficava assim. Eu vi os vídeos antigos aí. Nossa, tá muito mais magra. Nessa câmera você fica mais magra ainda, porque estica. É? Sim. Gostei dela, então. Não, eu gosto delas. Eu só usava assim. Nossa, dá pra ver de vez no meu rosto. Minha cabeça aqui parece que tá até melhor. Dieta, né? Sim, claro, se meu olho tá mais fundo, eu não consigo ver. Porque uma vez que eu preciso emagrecer bastante, meu olho ficou muito fundo. Acho que não, coisa da sua cabeça. Eu tenho uma foto, depois eu te mostro. Mas é isso, gente. Câmera testada. Agora tem até um tripé. Dá pra ficar parado aqui, ó. Pra conversar, fazer os vídeos de boa. Só tem esse problema mesmo de aquecer e a bateria dela dura, mas tem que deixar sempre na tomada. Porque ela tem a bateria dela na câmera e embaixo tem a bateria da telinha, que passa energia pra câmera também. Então, a bateria dela é só isso mesmo. Se eu quiser outra bateria, tem que comprar outra telinha. E agora não rola. E agora o que eu falo? Não chegou nem no Brasil ainda. Então, tipo, comprar acessórios dela vai ser impossível. Gente, voltei a usar o aparelho. Nossa, velho. Ó, tudo babado. Meu Deus. Ai, dente. Tá doendo demais. Voltei a usar faz algum tempinho. E aí, toda vez que troca, dói porque o dente tá forçando, né? E aí, agora eu tô usando todo o santo dia. Eu tinha visto que tava usando só pra dormir. Mas tava muito lento. Muito, muito lento mesmo. E aí, eu comecei a usar ela todo dia. O dia todo. Então, tá indo mais rápido. Cada uma semana eu troco a plaquinha. E eu já tô aqui na plaquinha... Deixa eu ver. Nem sei a plaquinha qual que é. Tô na plaquinha... Nossa senhora, tá aparecendo. Plaquinha 7. Plaquinha 6? Você viu? Mano, eu não sei qual placa que eu tô. Gente, simplesmente eu não sei. Eu tenho que escovar essa telha caneta, já aproveito e já vejo outra. Eu sei que as plaquinhas ficam aqui, ó. E aí, tipo, o que acontece? Uma vez por semana eu tenho que trocar esse traque aqui. Aqui tá na... 7? 7, 8, 9, 10. Tem até 11. E o da hora é isso, ó. 11 de 14. Ou seja, eu tenho até 14. No caso, 14 semanas pro meu dente ficar retinho. Só que não é possível. Mas aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui no branco. É, número 6. Número 6, tá certo. Tá certo. Esse aqui é o número 6. E daqui uma semana eu pulo pro número 7. Tem que ter duas escovas de dente. Uma pra escovar o aparelho e outra pra escovar o dente. Não tem que limpar de dente mais. Acabando. Mas... Tem que ter duas, né? Porque estraga tudo. Então eu tenho que escovar assim ele, ó. Pra limpar, porque tá sujeirado, né? Não adianta, por mais que você escova o dente antes de colocar, às vezes você tá na rua. Coloca alguma coisa na boca, alguma coisa. Não tem como, né? E aí não adianta. Ou você leva a escova pra rua, ou você vai enxaguar na boca e coloca o aparelho de volta. Então duas ou uma. Inevitável. Aí tipo, escovar todo dia o aparelho. Sempre que possível escovar o dente junto. Escovar o lado errado, deixa eu no meu bolo. Precisa voltar os lá, porque o meu dente ele ficou torto. Aí duas ou uma. Ou você usa esse daí, que é a Inglise Alive. Ou você usa aquele aparelho de bloquinho, sabe? Que é lá nossa. Que é lá demora muito mais. E dói muito mais também. E machuca toda a boca, deixa ser cobrição. Eu já usei ele por algum tempo. E hoje em dia eu prefiro usar esse daí que é invisível. Bom, voltei. Tô de volta. Tá de dia já. Testei várias coisas da câmera. Eu percebi que de noite ela dá uma tremidinha assim. Eu não sei o que acontece, mas é só de noite. Por incrível que pareça. Aí, mano. Tem que ficar testando assim pra ver se não vai ter nenhum problema. Só que, mano, a parada de esquentar a câmera é muito ruim. Porque às vezes eu tô gravando assim, do nada esquenta. E aí demora pra voltar a gravar. Eu espero que eles arrumem esse ferrinho aí em breve. Pra eu poder conseguir gravar com essa câmera pra vocês. Porque eu achei muito melhor mesmo. E eu consigo gravar de noite. A outra câmera não grava de noite. Eu evito gravar de noite por causa da iluminação. Porque fica ruim demais. Mas com essa daqui não. Com essa daqui foi de boa. Consegui gravar suave a noite. E é muito, muito bom. Bom, agora vamos lá. Colocar meu aparelho de novo. Doer meus dentes, mano. Minha cabeça ontem tava doendo. Horvores. Tudo bom? Tudo bem? Você não sabe secar o cabelo? Eu vou colocar logo aqui pra frente. Depois eu posso ir pra frente. Tá fero. Com a gáspola, louco? Oi. Oi? Ó a gáspola. É do meu ou teu? Quê? Com a gáspola. Tá aqui, ó. Eu coloco ele em lexagol de bucal. Só uso. Boa tarde. Oi. Alô, como você está? Às vezes eu esqueço ali, mas não posso esquecer não. Quanto mais eu ficar com ele, mais rápido fica. Nossa, o de cima tá doendo muito. Tá muito apertado. Vocês não tem um som, gente. Muito. Toda semana é assim. Os dois primeiros dias são os piores que tem. O aparelho colocado daquele jeito. Tem muita gente que me pergunta se esse aparelho funciona mesmo. E realmente funciona, gente. Eu acho que a época que eu fiquei com o meu dente mais retinho assim foi quando eu usei ele certinho assim por um mês e meio. Só que eu perdi bem no final do processo. E aí o dente volta a entortar. Eu lembro que na época eu tinha 18 placas. Hoje em dia eu tenho 14 só. Porque o dente já tá bem melhor que antes. E aí o que acontece? Depois das 14 a gente guarda a última, que é a 14, pra ficar usando de noite. E aí o dente nunca mais volta a ficar torto. Mano, tem umas folhas da neve assim que foi a época que tava mais retinha assim. Hoje em dia tá uma nhaca. Entortou tudo de novo aqui. Então, mas tamo arrumando aí por causa desse negócio aí. Você podia fazer um vídeo e não tava arrumando lá. Bom, você nem lembra? Então, por isso mesmo. Faz anos que eu não dirijo. Então, por isso mesmo. Você é louco. Morreu o carro ali na esquina. Eu não lembro nem qual que é a primeira ou a segunda. Ah, lembro. Tá escrito. Ah, mas mesmo assim. Ficar lendo no contas de gino. Nossa, olha como que o widezão dela. Olha, eu pego inteiro. Minhas pernas, gente. Ó, eu tô tentando treinar a perna. Porque, ó, tá muito feio. Tá ficando muito magro. Caramba. A panturrilha tá inteira ainda. E o braço tá duro. Então, acho que eu vou ficar... Aperta aí pra você ver. Eu vou ficar com o bração. Na academia também você faz muita musculação. É, porque eu tenho que manter a massa magra, né? Sim, sim. Senão vai tudo embora. Por causa da cirurgia. Aí o bração vai ficar... Esse aqui é uma merda. Esse braço aqui, ó. Ruim. Gente, essa cidade tá morta. Olha, tá parecendo um apocalipse zumbi. Tem dois carros passando. Uau. E essa rua aqui fica lotada, mano. Ainda mais aqui, ó. Fica tudo cheio aqui. Tô querendo passar um pau, cara. Não, nossa. Tua vida louca. Acho que eu tô pensando em ir. Será que tem um avião pra mim hoje? É, com certeza. Você vai comprar um avião. Se você vai de helicóptero. Tá louco? 5 mil. Metade da pessoa que faz a música comércio morre de helicóptero. É verdade. Aquele jogador de basquete, tipo uma mozão nos Estados Unidos morreu de helicóptero. Imagina eu. Pesado. Hoje não vai dar nada, não. Você também pensou a mesma coisa. Eu tenho maior medo, mano, de andar em helicóptero, jatinho particular, essas coisas assim. Ainda bem que já não tem dinheiro pra fazer essas coisas. Senão, também não ia fazer, não. Porque eu tenho medo. Cara, você é muito mentiroso. Você não tem dinheiro pra andar em helicóptero. Pra fazer viagem assim, não. Eu já andei lá em Balneário, que você dá uma voltinha e tal. Ah, é? Pô, nervoso, né, Clarence? Nervoso, mas agora, tipo, sim. Vamos ao Balneário? Hum? Vamos ao Balneário? Caraca, cara. Você caiu a todo lugar. É que eu... Tá chato aqui, gente. Tipo, não tem nada pra fazer. Aí, eu fico pensando assim. Você tá naquele tédio. Eu tô no tédio. Eu tô querendo ir pra São Paulo. Tem uma casinha lá mesmo? Você não é isso? Se fosse eu? Com certeza. Eu pobre já posso. Então, eu tô... Tem a ver pobre? Tô falando se fosse eu. Se tivesse uma casa lá em São Paulo. Se você tivesse... Como eu ir pra lá agora? Você não é isso? Então, você sendo rico assim. Que rico, Paulo? Ah, que isso, meu Deus. Tu tá com uma casa em Balneário, tá com uma casa em São Paulo, tá com uma casa em Londrina. Mas é onde você convocou? Estados Unidos, mas é onde? Nossa, que exagero. Ah, exagero nada. Não, tem um apartamento em São Paulo. Não dá pra ir. Tô pensando sério em mim, de falar. Porque não tem nada aqui, hein? Não sei não, hein? Galera, o próximo vlog aí. Eu já tô aqui em São Paulo. Não duvida. Nossa, caiu. Bom, voltei pra casa aqui, gente. E hoje tá bem complicado mesmo. Porque aqui em Londrina é feriado. E, mano, eu detesto. Quando é feriado, final de semana. Porque, realmente, não tem nada pra fazer. Tudo fecha. E Londrina meio que, tipo assim, desliga, apaga. Aí eu venho aqui e fico assistindo uma série. Não, é gostoso. Não vou mentir, não. É gostoso. Mas eu gosto de tá produzindo. Eu gosto de fazer alguma coisa. Eu gosto de tá me movimentando. Quando tá tudo fechado, velho. Tipo assim, tudo para. Sabe? O que eu tô falando. Então, aí eu fico meio que improdutivo. Eu acabo começando a ficar meio doido. E acabo ficando... E não fazer alguma coisa. Então, sim. Eu pensei, realmente, em ir pra São Paulo. Só que eu já tô programado pra ir pra lá. Essa semana. Como é que eu sei, né? Então, eu não vou agora, não. Mas, da vontade, é a vontade, sim. Tô resolvendo, assim. O que eu vou fazer? Eu sempre esqueço. Eu preciso marcar aqui, pra saber qual tomada. Melhor, qual acendedor e qual acendedor. Eu chego aqui apertando, assim, ó. Eu nunca sei qual que é qual. Vou colocar uma fitinha, assim, ó. Pra eu saber, pelo menos. Uma setinha, quem sabe de qual que é qual. Porque, sabe, eu sei. Vamos tentar mentalizar. Essa daqui é a grandona. É a que desliga todas. Beleza. Essa daqui é a de aquele lado e lado. Então, você precisa ligar aquele lado e ligar a segunda. Essa daqui, essa daqui não tem nada. E essa daqui é a parede. Ah, parede, fundo. Caramba, eu fiquei meio doido aqui. Mas, eu tenho que mentalizar. Tá dando não. Pô, Google, será que ele tá dormindo até agora? Ô, cara. Oi. Meio tarde, hein. Tá, quatro horas da tarde. Não, pode levantar. Será que não tem nada pra fazer mais. Pode levantar. E é isso, gente. Gravei o vloginho todo aqui com essa camerinha. Comenta pra mim o que vocês acharam dela. Eu gostei pra caramba. Do tamanho e tudo. É, como eu falei, o único problema mesmo é essa parada de tá aquecendo. E, às vezes, assim, eu não consigo, por exemplo, gravar tudo que eu quero. Porque ela aquece e acaba estragando. Mas, eu gostei bastante dela ser abertona, assim. Da gente gravar tudo certinho. Em um espaço muito maior. O áudio, eu não sei se ficou tão legal, assim. Deu umas tremidinhas na noite. A gente corrige, também, de pouco em pouco. Todos esses defeitos, assim, às vezes, é só configuração, tá? Então, fica de boa. Porque, igual, você pensa assim. Pô, Edu, tá tremendo aí. De noite, ela dá uma tremidinha. Mas, talvez, é uma configuração que muda e depois arruma. Sacou? Às vezes, não precisa trocar a câmera. Nem precisa ficar meio que bravo com ela. Às vezes, até um update arruma. Igual eu falei pra vocês. Ela tá aquecendo agora. Tá desligando. Porque tá aquecendo. Mas, eu não duvido nada que essa semana saiu um update e já corrija isso. Já arrume isso. Pra não ter mais esse problema. Então, é muito assim, gente. É configuração. Às vezes, é trocar uma coisinha, trocar outra. Diferente de um celular que você compra. Que você compra daquele jeito e a câmera vai ser daquele jeito pro resto da vida. A câmera não. A câmera sai update e, às vezes, dá uma arrumadinha. Às vezes, a gente consegue corrigir o problema com o update. Tá entendendo? Então, vamos esperar aí pra ter o update e ela não ficar mais aquecendo. Mas, eu gostei demais dela. Demais, 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 demais. E é isso, amigos. Tô aqui hoje. Um feriadão. Sem nada pra fazer. Se tivesse calor, mano. E a minha piscina estivesse limpa, eu estaria nadando ali. Pode ter certeza. Porque eu quero arrumar logo aqui minha área de lazer pra eu ficar de boa. Pra eu ficar com mais espaço. Pra eu fazer mais coisa. E não precisar sair pra rua. Porque aqui em Londrina é isso, gente. Ou você bebe, sai pro rolê. Ou você fica em casa assistindo Netflix. E eu não tenho mais nada pra assistir, gente. Mais nada, mais nada, mais nada. Tudo que eu já assisti. Tudo. E as que tem ali que eu não assisti, eu não gostei. Eu já tentei assistir, mas não gostei. Então, complicando as coisas. Eu não tenho mais nada pra fazer em casa. Eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa, jogar. Alguma coisa pra fazer. Porque se não der esse feriado assim, aí eu começo com a doida. Realmente, tem que ir pra essa piscina. Não tem como não. Tá doido. É tudo sujo. Vamos arrumar aqui essa arinha aqui. Vai ficar da hora pra caramba. Vocês vão ver. Em breve. Bom, tô indo então. Vou estar de olho aí nos updates. E falando pra vocês aí. Camininha saiu bem barato. Saiu 530 dólares. Eu paguei no Paraguai. Mas tava quase o mesmo preço dos Estados Unidos. A diferença é que o dólar aqui é um pouquinho mais caro. Mas eu consegui comprar lá no Paraguai. Trouxeram pra mim aqui. Muito bom. Ficou da hora. E talvez vai vir pra substituir a GoPro. Por enquanto, eu prefiro o iPhone do que a GoPro. Já falei pra vocês no vídeo, né? Mas essa daqui veio pra dar uma quebrada no bagulho. Se parar de esquentar, aí, mano, fechou. Vai ser melhor que sempre. Bom, tô indo. Sacou? Vejo vocês até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri